Formule o seu pedido e me informe pelo WhatsApp. Uma de nossas vendedoras irá fazer o cálculo das peças e através do seu CEP adicionará o valor do crédito e você será informado do valor total. Aceitamos PagSeguro, PICPay e Paypal, caso queira comprar pelos cartões de crédito. Tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio. Comprar no atacado, o lucro é todo seu. Fique aqui no aguardo do seu pedido. Boas vendas!